Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? É muito bom ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. Eu quero pedir um favor, aqui embaixo tem um botão de like, clica nele, já marca aqui a sua presença no canal, tá bom? Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito bacana e ele vai divulgar para outras pessoas. E é claro, se você ainda não for inscrito aqui, se inscreva, poxa! Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, assim você vai ajudar muito o canal a continuar. Simbora para o vídeo? Então vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Viu? Você vai fazer uma pirâmide, aí você vai fazer uma entradinha assim, um boleado, tipo um serraso. E aqui atrás também, porque aqui eu quero que encaixe direitinho na peça. Viu? O tamanho é proporcional ao pote. Ó, já quero aproveitar e mandar um beijão para o Nil, do canal Nil Artes com Amor, que me sugeriu de fazer esse vaso aqui, tá bom? De porquinho e espinho. Inclusive, ele fez um porco espinho lá também no canal dele, que é muito lindo, você vai amar de ver, tá bom? Vou deixar aqui nesse card que tá aparecendo agora e na descrição desse vídeo aqui também vou deixar o link do vídeo, tá ok? Para você assistir, conferir lá. Nil, muito obrigada, tá? Eu amei essa sugestão e espero que fique tão bom quanto a foto que você me mandou. Então, vamos lá. Já tem aqui o pote seco, a peça que eu vou encaixar e a massa que a gente vai trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Você faz uma coxinha. Aqui, tem que fazer um meio, um C. Aqui, ó. Como o narizinho é empinadinho, a gente vai ter que fazer um corte assim, ó. Tipo um C. Dá uma entrada aqui, ó. Para a gente levantar o focinho do bebezinho. Tá vendo? Cuidado com o dedo, hein? O meu se cortar da tétano, né? Olha só o grau do negócio. É assim mesmo. Um, vamos lá. É assim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto